Olá! Eu sou o Fluminato, vocês bem-vindos para mais um vídeo... Aí, hoje é um vídeo especial. Estou aqui na mansão Final Level com os meus parceiros aqui, os quatro Pro Gamers. E eu! E o Bruno. Pra gente fazer hoje um desafio que é o meu desafio. Porque eles ficam do outro lado só no videogame, videogame, videogame. Eu vou fazer um desafio de futebol de verdade com eles aqui agora. Aí vai dar ruim. E aí depois a gente vai lá pro Final Level jogar FIFA, ok? Ok. Então já saiu esse vídeo aqui e lá no Final Level saiu o jogo de FIFA que eu fui desafiado por eles. Então vamos lá pro cenário pra gente fazer esse desafio e ver quem vai ser o campeão do pênalti no golzinho aqui, ó. Vem comigo. Vambora. Vambora. Já se inscreve. Se inscreve no canal. Então o negócio é o seguinte, galera. Temos aqui o nosso gol que é dividido em cinco lugares que a gente pode fazer o gol. Ângulo, rasteirinho ângulo, gol! 10 pontos, 10 pontos. Estou sendo agredido. Por favor, faça alguma coisa com essa pessoa. E agora é o seguinte, galera. A gente vai chutar os pênaltis de lá. Acertou aqui, 100 pontos. Acertou aqui nas inferiores, 500 pontos. E acertou as superiores, 1000 pontos. Então é bem simples de contar os pontos. Vamos ver quem vai ser o campeão. Se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal Final Level. E eu tenho que tirar o tênis, mano. Porque jogar com esse tênis aqui não vai dar certo. Quanto que ele custou? Tá sujo. Não interessa quanto custou, Bruno. Para de fazer pergunta feia. E se derrubar o gol é quanto? Se derrubar o gol. Se derrubar o gol. Olha o tamanho do chefe. Vai derrubar o gol, cara. Aí, olha o tamanho do chefe, mano. Pensa o chefe chutando. Não, mas sério, se acertar na trave, ponto não. Trave não, trave não é ponto. Eu quero saber o seguinte, se acertar só no gol já vale alguma coisa? Não. Não? Não. Nem 10? 10? Só 10? 10, sim. Vocês querem valer ponto, é isso? Só menos 10. Bater na rede, é isso? O Bruno não zerar. Eu posso jogar com a mão? Não, Bruno. Então vamos fazer o seguinte, se bater na rede, 50 pontos. Beleza. Beleza? Tá humilde, humilde, humilde. Só mano, ele ia dar na rede só, mano. Olha só, o negócio é o seguinte, o desafio começa fácil e depois ele vai ficar difícil, tá? Porque todo mundo vai ter aqui a rodada do chute e depois a gente vai ter que fazer isso girando. Tonto. Caraca. Que é pra ver aí, é ver realmente que é bom. Aqui, ó. A técnica da girada. Quem sabe jogar bola aqui? Já fiquei tonto, velho. Tu joga bola? Tu joga bola? Tu não? Mais ou menos. Tu joga bola? Nem FIFA, nem vida real, nem nada. Sério, cara? Sim. País do futebol, cara? Pô, meu. Que isso? Que esporte que tu pratica? Eu era no gol. Eu jogava basquete, handball, PT. Ih, o cara é americano, mano. É gringo. E o gringo, velho. O cara é gringo. Aí, Felipe. Que? Canta tua música da Copa aí. Quando a paixão é verdadeira. Vamos começar, vamos começar. Vamos começar. Eu queria te zoar. Olha só. Que nem eu falei com o Felipe, velho. Lá na live da Copa, você meteu uma no ângulo de primeira que eu vi lá. Aí aqui, com certeza, eu vou passar vergonha. Não vai, não. Vou ter certeza. Quem vai começar? Porque tem plateia. Quem vai começar? Vamos na ordem. Primeiro, Caio. Eu? Ih. Então vai, então vai. É bom que o Bruno vai ser o último. São seis bolas pra cada um. Só que essas duas últimas aqui valem o dobro de pontos. Por quê? Porque essa... Bruno, para que você vai estourar a bola. Porque essa daqui é muito leve e essa aqui é uma bola de basquete. Então se acertar, dobro de pontos nessas duas aqui. Tá, fechou. Beleza? Então, ó, vamos deixar o rapaz concentrar. Eu confio, Caio. Mostra o que você sabe fazer no FIFA. Camisetinha. O Caio, que se diz ser meu favorito. Você falou, cara, pô. Eu sei. Viu? Preparado. Não pisa no cachorro, Caio. 50 pontos. Desculpa, tio. Perdeu 50. Perdeu 50. Preparado. Vai, Caio. 50 pontos. Foi bem. Já fez 50. Vamos lá, vamos lá, hein. Quase, hein. Foi quase, velho. No ângulo. Meu Deus do céu. Nossa! Na trave, não. Nada. Na trave, nada. E no coelho? Se acertar o coelho é quando? 2 mil pontos. Na trave! A trave tinha que valer uma coisa. Ele é o rei da trave, mano. Eu tô no desafio do travessão, cara. Ele achou que tava no canal do Cossiello. Aqui é Felipe Neto, cara. Não é o Cossiello. Aqui não tem a conta do travessão. Então vai. Vamos lá, hein. Cuidado, tio. Pior que se fosse travessão, ele não acertava uma. Ih, 50. O gramado ali tá irregulado. Pulou a bola. 50, 50. Agora é dobrado, hein. Mas peraí, não fica na posição não? Pode voltar na marca do pênalti? Pode, pode. Não tem problema. Ah, não sabia, né? Olha o cachorro. Olha o cachorro. Vem cá, tio. Vem, tio. Tchu. Vem cá, tio. Vem cá, tio. Mano, eu vou meter agora o dobro, né? É o dobro de pontos. Quase. Quase, velho. 100 pontos. Já está com 200. Pô, acertei duas traves. Cara, se você botar essa no ângulo, vai lá. Olha lá, hein. No ângulo vale mais que no meio. Eu vou pegar o Sayadinho aqui, ó. Tem o Sayadinho com cabelo azul, não tem? Qual que é? O Goku? O Goku. Não, mas é o Super Sayadinho 5, sei lá. 5. O que é isso? Acertou a cerca elétrica! Eu ainda acertei a sua era, meu Deus. Ele acertou a cerca elétrica da casa, mano. Está pegando fogo, bicho. Caraca, eu não acredito nisso. Emocionei, cara. O que é isso? Caio, o Pernice, o Pechadinho, pô. Me representa, pô. Me representa. Vai, vai, vai. Agora é o Robin. Nossa, eu negassei, velho. Bota o total de pontos. Nossa Senhora! Vai dar uma briga, vai dar uma briga. Foi de propósito. Bota o total de pontos do Caio aí na tela, galera. 200 pontos para o Caio. Hora é a hora do caçula. Vamos lá. Está pronto, Robin? Não. Não está pronto? Não estou pronto. Pera que você dá uma massaginha em cima do céu. Cara, concentra. Pensa em coisas boas. Pensa no Minecraft lá detonando o dragão. Pense nude de Minecraft. Vê se que isso é um quadrado. É um bloco, velho. Não existe isso. Não existe. Bateu. Entrou. Entrou. O que é isso? É uma grana de 100. Como que é? É um bloco. Olha, bota no replay. Bota no replay. Fica velho. Ele acertou aqui. A bola deslizou e entrou aqui. 100 pontos. Mas para, Robin. Sobe no coqueiro. Sobe no coqueiro. Ele botou a cabeça ali e pintou o coqueiro de verde. 150. Bateu na rede. 150. Bateu na rede. Bateu na rede. Bateu na rede. Bateu para 100. 150. 150. 150, hein? Peraí. 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 Não, ela entrou. Ela desceu. Ela desceu. Não acumula. Ele está sofrendo um ataque curioso aqui. Tchuu. Ei. Vem, Tchuu. Vem, Tchuu. Para definir os pontos, então, vamos chamar o VAR. O que é o VAR? Vem, VAR. Árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo. Cadê? Cadê? E aí? E aí? Tá no instante. Tá no instante. Muito bom. Óbvio de 100 pontos. Vai. Pode ir. Pode ir. Nossa. Rede, rede, rede. Trave, trave, trave. Trave, trave. Vai, Rob. Aí, vocês estão mirando na trave mesmo, hein? Se fosse o desafio de travessão, tá na... Nossa Senhora! Boa! Essa foi longe, hein? Pé de gancho, mano. Essa foi longe, hein? Sapato do Aladdin. Vamos lá! A gente tá com o sapato do Aladdin. O pé dele é uma safada. 100 pontos, Robin Hood. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Vou ficar aqui pra ele não matar o cachovagem. Não! Calma. Calma que agora é ponto dobrado. Não é possível isso, cara. Calma que agora é ponto dobrado. Eu apostei nele. Ó, meu conselho. Ponto dobrado, tenta dar pelo menos na rede lá, velho. Pra garantir. Isso aí é uma boa estratégia, hein, cara? Vocês são do mundo dos games mesmo. Lá vai ele. Eee! Nossa Senhora! Peguei o Aladdin. Tá desconcentrado, cara. Eu deixei pra essa. Sabe qual é o problema? Ele tá acostumado com bloco quadrado. Ele tá acostumado com bola. Ele tá acostumado com bola quadrada. Mentaliza. É um quadrado. Vai, Aladdin. Boa! Valeu! Empatou! 150. 200 porque dobra. No meio é 100. Você acertou a primeira no meio, 100 pontos. Com a bola de basquete é o dobro de pontos. Então você fez 200 pontos. Coloca na tela aí empate entre os dois primeiros jogadores. Agora é? Cheve, né? Vai estourar o gol. Deixa ele por último, mano. Vai estourar o gol. Olha o tamanho da panturinha. Será que teremos gol ainda? Vamos lá. Preparado, cheve? Vou fazer do Cristiano Ronaldo a primeira. Ih, meu Deus. A bermuda dele não sobe na coxa. Parece ser sugesto. Quando eu uso, você não reclama. Você reclama. Só não estraga o gol, mano. Nossa senhora, que ridículo, cara. Passou muito perto, cara. Passou perto. Caramba, fui logo no mil. Tá mirando no mil, velho. Tá mirando no mil. Tá mirando no mil todas. Mil meu com mil sem. Vai. Trave, trave, trave. Caraca, tá mirando no mil. Tá muito fácil acertar a trave. Acertar no mil é o problema. Porque se você acerta, você ganha o jogo. Mas se você erra, você não tem um ponto. É. Vai no cenzinho. Vai no cenzinho. Vai no cenzinho, vai no cenzinho. Vai no cenzinho. Vai no cenzinho, vai acertar o mil. Vai no cenzinho. Entendi. Boa estratégia. Vai virar o gol, mano. Vai virar o gol, mano. Boa! Cinquenta pontos! Boa, boa. Cinquenta pontos. Ah, mas já fez ponto, pô. Pelo menos fez ponto. Olha a pose. Olha a pose do campeonato, olha a pose do campeonato. Agora é ponto dobrado, hein, cheve. Vem cá, a C entra no ângulo ali de baixo também é mil. 500. Ele não presta atenção nas regras, depois fica... Ê, quando você acertar ali atrás, ele ganha o quê? Eu tenho certeza. Vá! Vou inovar. Vai de esquerda? Ih, gente! Nossa, mano. Aí, essa vai... Aí, o Tchu. Ah, terrível! A bola muito lavinha é essa? Agora você tem 50 pontos e pra você poder empatar, você tem que fazer 150. Foi o que o melhor chutou. É, tem que acertar embaixo ou em cima. Exatamente. Não, se você acertar no meio, são 200 pontos. Empata, né? Não, não passa. Vale isso, não. Tem que ser um campeonato ou uma bola, né? Faz a pose do campeonato. A pose do campeonato. Vamos ver. Um sorrisinho. Só isso é o melhor, cara. É, vai lá no milzão. No milzão? Eita. Será que é entrar essa? Eita! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Na última bola! O que é isso? Olha a cara da derrota! A cara da derrota! Olha! Pega aqui, ó! Ele acertou a de 500, porém, com a bola de basquete. 1.000 pontos! 1.050! Arrebentou! Que isso! Arrebentou! Cadê as bolas? Quer o Felipe agora? Não, agora é PlayHard, pô! O Felipe deve estar muito revoltado, por quê? Por quê? Porque ele sabe que não vai ganhar mais. Pô, aí. 1.000 pontos vai ser difícil. Caraca, mano! Ele acertou a bola que dobra pontos num ponto alto. Segura aí a vara de engorda. Calma aí, manda a colorida pra cá, ó. Vai ser difícil. É, mas calma, calma que ainda vai ter a virada. A gente vai ter a chance de chutar girando tonto. O PlayHard, ele falou que não joga bola, não sabe jogar futebol e ele vai de que chute? Não, eu vou tirar aqui. De que chute? O que eu ia fazer, se o Chevro não tivesse metido 1.000, eu ia dar todo só na rede, que aí eu passava o ponto de todo mundo. É verdade, ia ser uma boa estratégia. Só que é difícil pra mim até acertar na rede. Então, vamos ver. Eu vou pegar primeiro do meio. Pô, tá roubando o Felipe. Pô, não na frente. Eu vou dar do meio aqui primeiro. Vai qual? Essa azul aqui? Se eu chutar de bico é muito feio, véi. Não, vai não. Bico é salão, vai. Vai ladinho, vai ladinho. Nossa senhora. Esse é o verdadeiro ladinho, velho. Deu pra ver, né? O melhor chute foi o seu. A intimidade, né? Dá pra sentir a intimidade. A família dele é toda de jogador de futebol, certeza. Ele é amigo da bola. Calma que eu ainda não joguei. Ele vai acertar no duquinho, tu vai ver. É a maior tagada do mundo, vai, vai. Calma, é só pra esquentar no meu. Num, num, Bruno. É em cima, não em cima. Pensa que é uma carta de... Clash Royale. Aeee! Nossa! 50 pontos. 50 pontos. Agora eu acostumei já, galera. Gente, vocês precisam jogar menos videogames, gente. Nossa senhora. Já era essa meia. Uh! Uh! Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Ele faz 500 pontos. Essa é o dobro, hein? Chuta pra mim aí, tio. Você vai ser melhor que eu, velho. Vai, vai. Tio. Dobro de pontos. Vai play, vai play. Vai play. Você vê que a pessoa não é sedentária não. Tô cansado. Ele foi ver o peso, ele pegou a mão. Não, não ficou, não. É. Lá vai. Tony Rosberg. Aeee! 100 pontos. 100 pontos. 150. 150 já. Quanto é essa, Bruno? Basquete. Essa vale quanto pra mim? Essa também é o dobro. Você pode passar o Robin e o Caio. É. Verdade. Ou mandar no mil ali. Se mandar no mil. Se mandar na rede, empata. Não, se mandar na rede, ele passa. Ele passa. Você tá com 150. Errou! Caramba! Onde? 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 Tadinho, velho. Ô, meu Deus. Caramba. Beleza, agora sou eu. A pressão, hein? Pois é, cara. A pressão agora tá toda em cima de mim, né? Que eu fui o desafiante. Que eu fui os tambores. Vamos ver, vamos ver. Eu estou de calça jeans. Ih! Vai errar. Eu já quero criar desculpa. Fala desculpa. Eu tô de calça jeans. Tá gordo, velho. Quero ser contra. Tá sol. Tá muito sol aqui, nossa. Tá sol, tá sol. Tá peito, tá peito. Vai mandar o Filho trocar de... Errou! Errou! Ah! Quase! Categoriero! Já trabalha, já trabalha. Caraca, velho. Se concentra ele, Bruno. Vai, vai. Alguma coisa. Beleza. Ih! Quase, mano. Foi quase, velho. Aí, tentar acertar o ângulo... Tentar acertar o ângulo... É difícil. Só o ângulo. Só o ângulo. Só o ângulo. Ô, Rede. Rede, 50, 50. Tá com 100. Uau, parabéns. Você tem 100 pontos. Tá quase lá. Já, já é você, Bruno. Já, já é você. Entrou, entrou. Entrou. 100. Ele nem comemora. Ele tá querendo em cima. Ele tá querendo em cima, pô. É, eu não tô comemorando. Eu tô com 200 pontos, cara. Que mala, velho. Acertou o bagulho. Nem comemora. Cara, como é que o Chevy acertou? Cagado. Foi cagado. O Chevy acertou onde não podia, mano. É agora, dobrado. Essa bola é muito leve, né? Que ca... Cadê? Cadê o bar? Vem bar, vem bar. Cadê aí? E aí? Aeeeee! Aeeeee! Aeee, eu tô muito revoltado, mano. O problema é dar estrutura ali, ó. Aí tem muito ruim a pressão, agora, hein? Pra meter no meu ali. Vai dar uma chicotada. Vai ficar muito revoltado se ele errar. Ó o dedão saindo na bola. Eeeeee! Esse foi o gol! Caraca, eu consegui arrebentar o negócio! Caraca, 400 foi isso? Valeu, Brunão! Felipe, você acertar o ângulo sobre o meu salário? Bruno... Dá pra assumir esse risco. Tá gravado, hein? Eu fiz 300 pontos, pelo menos não tô em último. Agora é a hora da gente se divertir. Isso! Pose! Nossa senhora! Tô garantido, né? Eu não vou ser o último não, velho. Pois quase! Chegou lá muito além de uma bola. Caraca, Bruno! Tu acertou lá o Lucas em Orlando, cara. Calma aí, eu tava aquecendo. Ah, entendi. Tem que ter essa baixadinha sensuária. 10 burps agora. Aê! Uou! Acertei! 50. 50 pontos. Aí, tô muito emocionado. Nossa! Nossa! Voltou ao normal. Essa você acertou lá em Tubarão, Santa Catarina. Agora eu vou dar uma... Vai direto. Vai direto aonde? Você não especificou. Eu lembro de Roberto Carlos? Vai! Isso! Aí vai agora. Isso! Isso! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Vai! Mas foi porque eu fiz assim, pô! Dobro de pontos! Dobro de pontos! Dobro de pontos! Mexizique agora, Mexizique! Como é que é isso? Ah, Mexizique! Aí, vai agora! Vai voar! Ih, meu Deus! É o yoga! É balé, é balé! Ih! Quase não! Imagina se ele pára com tudo, chefe! Quase! Pelação! Já pensou se ele acerta ali, Bruno? Bruno, última bola! Pra você não passar vergonha! Tem só 50 pontos! Cuidado com o cachorro! Tchou! Tchou! Pelo amor de Deus, Tchou! Não confia no Bruno, não! Tem que colocar o Tchou ali atrás! Tá rezando, velho! Tá orando aqui, pra amor! Tá orando com ela! Ih, meu Deus! Vocês não fizeram a coisa certa aqui, ó! Céu! A bola! Ih! Calma, Bruno! A bola tá aqui, Bruno! Dobro de pontos! Não emociona! Não emociona! Não emociona! Não emociona! Que isso, velho! Tá ensaiando! É o Valdívia! Ele tá estralando! Ele tá estralando! É certo? Nossa, peraí! Perdeu o dedinho! Cuidado! O que foi isso? Ele não perdeu também, não! Você não tá inútil! Caraca, perdeu! Valeu, velho! Valeu! Valeu, velho! Ele foi o último! Sabe o que é mais triste? Eu tentei de verdade! Eu sei! O Tchou teria feito com mais pontos! Eu sei! Então agora a gente vai pro desafio final! Cinco mil pontos! Hein? Cinco mil? Não! Tudo é multiplicado por cinco! Ah! Entendeu? Se acertar a bola é mil! Vou começar! O negócio é o seguinte! Agora a gente vai chutar a bola tonto! Acertou aqui cinco mil! Acertou aqui quinhentos! Acertou aqui... Dois mil e quinhentos! Eu sou de humanas! E acertou aqui... Mil! Oh! Vai de dobra! Vai de dobra! Vai de dobra! Agora ele acerta, exatamente! E acertou aqui duzentos e cinquenta pontos! Então vamo lá! Começar! Tem que girar! Dez vezes! Dez não dá! Dez é muito, mano! Dez! Vamos dez! Vamos dez! Se você conseguir chutar a bola ganha ponto! Então sete! Então sete! Se não acertar a bola, o que que acontece? Não! Se você não acertar a bola, você constata pro mundo que você é incompetente pra estar vivo! Então aqui, ó! É de perto, gente! É aqui! Só que é daqui de trás! Eu tenho que correr bastante, é! Deixa eu começar! Que por quê? Porque eu sei que eu vou chutar longe pra cacete! Mas é isso que todo mundo quer ver! Ah, tá! Entendeu? Todo mundo quer ver o Bruno Neyral! O Bruno vai ser o último! Tá bom! Quem foi o primeiro? Nossa! Minha ordem! Pai, vamos estimular a velocidade do giro, hein! A velocidade do giro! Trinta e seis metros! Tem que ser assim, ó! Mais perto! Se não, não acerta a bola! Sete voltas! Bota a pontuação aí na tela, produção! Vai lá! Sete voltas! Sete voltas! Quero ver! Vai! Um! Dois! Três! Vai cair! Vai cair! Quatro! Cair! Mais uma! Mais uma! Vai! 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 Você não olhou pro gol, cara? Você olhou pra bola! Eu tô olhando pra tudo, cara! Tô virando! Nossa! É a vez do Robin! Conta pra mim aí! Seu cabelo tá escorrendo aqui do lado, mano! É normal! Meu cabelo tá escorrendo! Os campeões têm cabelo que escorre! Vamos lá! Um! Mais rápido! Dois! Mais rápido! Três! Mais rápido! Tem bola na cabeça no meio, pô! Ele tá robôzinho! Calma, calma! Fechou o olho, ó! Seis! E sete! Vai! 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 Aí! Isso, porra! Ae! Ele não vai colocar a cabeça no pau! Tem que colocar a cabeça no pau, pô! Eu flechei o olho um pouco, mas... Eu acho que ele roubou! Não tá nem tonto, velho! Eu acho que ele roubou! Fiquei tonto! Não valeu! Eu acho que ele roubou! Coelho! Vou agora voar alguém porque eu já tô meio doido! Será que eu julgo por você? Não roubei? O que é isso, gente? Eu acho que ele roubou, tá velho! Aê, ó, vai! Vai! Valendo? Valendo! Não vai chorando, pô! Não vai chorando, pô! É pior pro fechamento! Dois! Tá roubando, tá roubando, velho! Três! Quatro! Ele tá cambaleando já! Falta coordenação! Cinco! Seis! É agora! Sete, vai! Vai! Eita, quase! Quase que ele acerta no Dismil, velho! Ele vai com os braços assim, velho! Aí, foi muito perto no Dismil! Quase que ele acerta no Dismil! Foi muito perto! Quem é agora, o Xavi? É muito ruim, cara! Eu fiz duas vezes, mano! Eu fiquei tonto na primeira! Pera aí, gente! Eu sou, eu fico muito tonto! Isso aí é falta de gordura, cara! Nossa! Preparado? Vai! Vai! Eita! Uma senhora! Tá derrapando! Três! 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 Quatro! Um cachorro! Seis! Seis! Para o cachorro! Vou segurar, vou segurar! Sete! Vai! 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 É! O cachorro! Duzentos e cinquenta pontos! Acertou? Acertou no... Na rede? Duzentos e cinquenta, mano! Significa que ele foi pra mil e trezentos pontos, o Xavi! Aê! Xavi dando uma aula em todos nós! Quem é o próximo? Quem é o próximo? É o PlayHard! Ele pegou na bunda do chão e derrotou! Achei que ele deu caminho na mão, velho! Aê! O Xavi deu um banho na gente, cara! Jogou muito! Ele cagou a última, né? É, mas ué! Mas deu! PlayHard, tá preparado? O homem que quase não acertou nenhuma, sóbrio! Respira! Vai, Bruno! Um, dois, três e... Vai! Vambora! Um! Abre o olho! Dois! Vai! Vai! Três! Vai! Quatro! Vai! Cinco! Encontra a cabeça no pau! Encontra a cabeça! Seis! Caraca! Sete! Vai! Vai! Uh! Mano, ele quase acertou na gaveta! Quase, mano! PlayHard, duzentos e cinquenta pontos! Passou, galera! Quantos ele tinha mesmo? Cento e cinquenta, né? É, ele estava com duzentos. Ele tinha cento e cinquenta. PlayHard foi pra quatrocentos pontos. O cabelo passou. Ele tá assim, ó... Caraca! Agora é você! Só eu, né, mano? Agora vocês vão ver a maior velocidade do Brasil girando! É! Não vão, não! Vai! Vamo lá! Um! Aqui também, mano! Dois! Abra o olho! Abra o olho! Três! Quatro! Cinco! Cinco! Sete! Sete! Vai! Oh, meu Deus! Demolou! Um! Ah! Foi na rede! Foi na rede! Não funciona! Eita! Ele caiu de verdade! Caramba! Não tô entendendo nada! Catou cavaco! Eu acho que eu rodei muito rápido! Catou cavaco ali, mano! Ele caiu de verdade! Na hora que chutou, ele tava paradinho! Aí depois do chute... Mano, eu tentei concentrar pra chutar! Eu acho que bugou meu cérebro! Eu tinha feito 300 e fui pra 550! 550! 550! Então, Bruno, agora é o seguinte... Se eu acertar de baixo, eu ganhei 2.500! Ganhou! Se você acertar no ângulo de baixo ou no ângulo de cima, você ganha o jogo! E triplica o seu salário! E triplica o seu salário! Cara do... Bem lembrado! Tá preparado? Pode ser triplica? Pode ser triplica? Pode! Só fechou! Caramba, tá na série, hein, ó! Pera aí, pera aí, pera aí! O que que é isso, véi? Mais patadinho, dá uma corridinha! Vai, Bruno! Pera aí, tá me aquecendo! Caramba! Crossfit, os agachamento... Parece um sapo! Vai, Bruno! Rápido, Bruno! Vai, Gafanhoto! Um! Dois! Dois! Três! Quatro! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Vai! Chutou! Nossa! O Bruno é o campeão do jogo, mano! Ele é o campeão do jogo, mano! Ele acertou de quinhentos! Ele fez dois mil e quinhentos pontos! Meu Deus! Passou a ganhar trezentos reais agora! Parabéns! Mandou bem! Mandou bem! Pera aí que o coelho quer falar alguma coisa! Anulou! Anulou, coelho! Quintão! Quintão! Anulou! Voltinho do coelho! Tô maluco! Vai, vai, vai! Tô maluco! Vai! Tô maluco! Tô maluco! Gente! Se inscreve no canal agora e vamos lá pro canal da Final Level que agora vai ser o FIFA! A gente fez aqui e o Bruno foi o campeão! Ou seja, a vitória foi da Netoland! Boa, Bruno! Boa, moleque! Não, o dia é incomum, né? Gente vingar lá, gente vingar lá! Vocês vão ter que vingar agora! Agora é com a gente! Agora é com a gente! Então, corre no canal Final Level! O link vai estar aqui na descrição pra vocês assistirem ao vídeo! Se inscreve aqui no canal, deixa seu like e eu perdi pro Bruno! Um desafio de futebol! Caramba! Eu perdi pro Bruno! E tonto! É um dia incomum! E tonto! Então, galera, um beijo bem grande! Tchau! Valeu! Falou!